O Tribunal de Contas da União considerou que faltam regras para aplicar a legislação sobre o teto salarial do funcionalismo público. Foi uma resposta, uma consulta feita pela Câmara dos Deputados. Então vamos ao Congresso Nacional com a nossa repórter Camila Bonfim. Camila, boa tarde. Qual é a justificativa do TCU para dizer que a lei é difícil de ser aplicada? Oi, Samanta. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O Tribunal de Contas da União reitera que é favorável ao cumprimento da lei, que estabelece o teto constitucional de R$ 24.500,00, que por enquanto é esse, mas assim que o presidente Lula sancionar pode chegar a R$ 25.700,00. Mas alega que há uma dificuldade para cumprir essa lei, que é uma dificuldade prática. Não há, por exemplo, um banco de dados unificados para saber se alguém está recebendo por um Estado, uma aposentadoria e, ao mesmo tempo, um outro salário da União. E a soma pode ultrapassar, como em muitos casos já aconteceu, esse teto que até hoje é de R$ 24.500,00. O Tribunal de Contas da União se manifestou em relação a esse assunto em uma resposta a uma consulta feita pela Câmara dos Deputados, que queria saber, por exemplo, se um juiz depois é eleito deputado federal, ele pode receber pela Câmara e, ao mesmo tempo, uma aposentadoria pelo Estado? E quando também, e como seria o cálculo feito para que a unificação desses dois salários desse o teto, não ultrapassasse? Quem teria que pagar menos para que houvesse essa conta fechada, que é uma conta muito difícil e, por enquanto, sem um banco de dados, sem um cadastro único, não fecha e não tem tanta fiscalização. O presidente do Senado, José Sarney, acabou se beneficiando de uma situação como essa, acaba recebendo pelo Estado e também pela União. Mas ele reconhece que faltam regras. Olha, eu acho que essa é uma questão que tem que ser resolvida, porque está decidida, mas precisa de uma regulamentação. E essa é a interpretação que está tendo tido pela Justiça. Então, estamos só esperando a regulamentação, porque, na realidade, a decisão já está tomada, de que o teto tem que ser obedecido. Camila, na Câmara, a polêmica da semana é a possível votação de uma mudança na Constituição para efetivar os donos de cartório. Já existe alguma previsão para essa votação? Oi, Samanta, a previsão mais atual é que a votação seja amanhã no plenário da Câmara. Mas é bom lembrar que essa proposta enfrenta muita polêmica e vários adiamentos. Há tentativas de votar essa chamada PEC dos cartórios desde o fim do ano passado. É uma mudança na Constituição para efetivar donos de cartório sem concurso, desde que eles tenham assumido antes de 20 de novembro de 1994 e, ao mesmo tempo, tenham ficado no comando desses cartórios nos últimos cinco anos, portanto, desde 2004. O relator dessa proposta, o deputado João Matos, defende que há uma situação irregular em relação a essas pessoas, portanto, elas devem ser efetivadas sem concurso, o que causa muita polêmica. A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios disse que a proposta é inconstitucional. Além disso, prejudica quase 8 mil concursados que estão à espera para assumir essas vagas, mas se a proposta passar, eles não poderão assumir. Além disso, a associação também fala que esses cartórios acabaram virando, ao longo dos anos, verdadeiras capitanias hereditárias, heranças em família e durante a vida das pessoas que trocaram esses cargos. Por exemplo, em Campo Grande, 10 comarcas tiveram essa situação de passar de pai para filho ou de parente para parente e cinco situações em que isso ocorreu no mesmo dia. O pai saiu e o filho assumiu no mesmo dia. A proposta, então, tem sido acompanhada com bastante atenção aqui na Câmara e pode ser votada amanhã no plenário da casa. De Brasília, Camila Bonfim para o Em Cima da Hora.